Sim, sim, acho que a gente já comemorou bastante ontem, domingo depois do jogo, então agora é hora de voltar ao trabalho, manter o foco e saber que a gente tem um objetivo a ser alcançado ainda. No começo da competição a gente todos já falava que a gente queria o título e sempre fomos caminhando passo a passo, sempre degrau por degrau. Agora eu acho que esse objetivo está mais perto do que nunca, faltam apenas dois jogos, então não podemos deixar a equipe perder o foco, manter os pés no chão e vamos continuar trabalhando para chegar domingo e fazer um bom jogo e começar essa decisão com o pé direito. João, Botafogo chega na final aí com a melhor campanha, melhor defesa, melhor ataque, equipe mais jovem, um dos artilheiros também, o Carlão só tem um gol a menos do que o Enan. Queria que você falasse ali do teu setor, qual que é o segredo daquele setor defensivo ali, você, os zagueiros, os volantes, apenas 12 gols em 22 partidas? Eu acho que o segredo é o trabalho, a dedicação de todos, acho que o único segredo é isso, o segredo da vitória é trabalhar, se dedicar ao máximo sempre. Então, desde o começo do trabalho, que a gente começou a trabalhar dois meses antes da competição, todo mundo se dedicando ao máximo, enfrentando as dificuldades, que por isso nós enfrentamos bastante, então a gente vem colhendo o que a gente plantou. Então agora, se Deus quiser conquistar esse título para coroar essa competição maravilhosa que a gente vem fazendo até agora. Sei, vocês jogadores, você, o Vitor, o Carlos, chegam aí a uma segunda final consecutiva, porque no ano passado vocês estavam no sub-20, chegaram a final, perderam para o Mogi, e agora a primeira no profissional. Isso você acha que é fruto de um trabalho, de um conjunto já, todo o entrosamento entre vocês, jogadores, ou você vê que o trabalho que o Ferreira está fazendo, que o Ferreira começou aquele trabalho, depois entrou o Macalé. Isso já facilitou para que vocês estivessem em duas finais agora consecutivas? Sim, isso eu acho que é um entrosamento que gera de toda a equipe, de todos os meninos que estavam no sub-20, mas eu acho que o Botafogo teve uma grande participação nisso, em manter os meninos, dar oportunidade para todo mundo que vinha jogando, que jogou o sub-20, tem bastantes meninos que jogaram o sub-17 também, e isso gera um entrosamento, todo mundo já se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo ali, então isso nos facilitou a fazer um trabalho melhor, e deu no que deu, acho que no início da competição eu falei que a gente tinha uma meninada boa de futebol que ia dar o que falar, e até agora estamos começando a fazer história dentro do Botafogo, e se possível conseguir esse título aí, marcar de vez nosso nome na história do Botafogo. Era o que o preparador jogador, 20 não naquela ocasião, mas teve um episódio naquela final contra o Mogi no primeiro jogo, você foi expulso, foi um dia infeliz naquilo, você aprendeu com aquela situação? Onde depois daquilo, muita gente falou de você, chegaram até a colocar em risco se você tinha capacidade ou não de jogar no gol do Botafogo, se você conseguiu tirar algo de lição daquele episódio, você até ficou fora do jogo da final, quem jogou foi o Amaral, se não me engano, no segundo jogo, né? O que você tira daquele episódio, daquele primeiro jogo da final, para que não aconteça aqui contra o Santo André? Sim, eu aprendi bastante, foi um ato infeliz meu, eu acho que era um dos mais experientes da equipe, tanto que eu era o capitão da equipe, tinha que manter a tranquilidade e acabei não tendo essa certa tranquilidade pelo momento do jogo que a gente estava passando. Aprendi bastante, sim, sofri muitas críticas, bastante gente me apoiou, conversou comigo, o Kiko também, dois dias depois na apresentação ele conversou comigo, então tirei bastante lição desse episódio, aprendi, criei maturidade, consegui mais experiência, conversei bastante com todos, muitos dentro do Botafogo me apoiaram, bastante gente me criticou, mas agora eu acho que eu estou conseguindo tirar esse episódio agora da cabeça de todos os torcedores, da diretoria, de todo mundo que teve essa certa desconfiança do meu trabalho. Então agora é focar o máximo nessa final e conseguir o título para o Botafogo. Ô João, Copa Paulista, só o campeão vai para a Copa do Brasil. Como é que é encarar essa final aí sabendo que todo o trabalho, na vista do torcedor eu falo, pode ser jogado por água abaixo, caso o título não vire, o que você acha que o Botafogo tem que aproveitar nesses dois finais, jogar em casa o segundo da partida é importante, essa questão aí de, para muito, só o título valer. E lá atrás, quando vocês começaram o trabalho, você achava que ia ser tão bom quanto está sendo, independente do título ou não, você achava que ia fazer uma campanha tão boa quanto fez, talvez aí até, pela campanha que você, eu falo, como goleiro, pode até estar garimpando aí, colocando uma dúvida nos diretores do Botafogo, no Próximo Paulistão, até para quem sabe assumir a camisão do Botafogo e não mais participar do elego, como foi nos últimos anos, mesmo sendo jovem. Primeiramente, eu acho que na cabeça de todo mundo não passa outra coisa a não ser o título dessa competição. Então eu acho que nem passa pela cabeça da gente sair daqui sem o título. Então, é continuar trabalhando para conseguir esse título em Neto para o Botafogo. Então, no começo do trabalho, a gente teve algumas dificuldades, acho que dentro da equipe, do nosso time ali dentro dos jogadores, mas todo mundo sabia da qualidade. Sabíamos que ia enfrentar equipes qualificadas, mais experientes que a nossa. Só que com o passar do tempo, nossa equipe foi criando uma forma de jogar, criando uma certa experiência. E eu já confiava no começo do trabalho. Aí, com o passar do tempo, a cada jogo a gente foi acreditando um pouco mais. E deu no que deu. Esse trabalho maravilhoso com o professor Ferreira, com o Kiko, com o Luiz Fernando, que toda a diretoria do Botafogo, comissão técnica, jogadores, está fazendo. Então, eu acho que, apesar de tudo, toda a equipe já está de parabéns. O Botafogo já está de parabéns pelo trabalho que fez. Mas vamos coroar essa competição aí que a gente fez com o título. Boa tarde, Lupe. Boa tarde a todos. Essa conversa, na realidade, foi uma conversa até dura com ele, né? Que comigo no profissional faziam dois anos que ele já estava trabalhando comigo. Como ele mesmo disse, ele era o garoto mais experiente do grupo. O jogador mais experiente do grupo. Então, foi uma dura mesmo. Eu conversei com ele como se fosse uma dura mesmo. Eu acho que ele assimilou muito bem. Ele aprendeu muito com aquele episódio. Tanto é que nos jogos agora, ele está com uma experiência muito tranquila, muito bacana. Em relação, acho que, afinal, a gente já conversou, inclusive, até sobre o segundo amarelo, que ele tem dois amarelos. Até nesse jogo mesmo, a gente falou, ó, se a gente estiver ganhando de dois, três aí, procura não fazer cera, bate o tiro de meta rápido ou algum impedimento rápido. E se ele levou a ponta, a risca, né? Espero que ele seja tranquilo. A gente vai conversando durante a semana. Todo o treinamento que a gente faz, sempre a gente tem uma conversa sobre isso, sobre essa relação aí. Esse título da Copa Paulista, principalmente para você, para o scout que está aí, para o paião, pode vir para coroar um ano para o Botafogo, principalmente para você, que são profissionais do clube, por tudo aquilo que vocês passaram naquela Campeonato Paulista, onde o time fez uma melhor campanha, foi eliminado de forma precoce com o Ituano, onde, na minha concepção, o Botafogo tinha mais time do que o Ituano. E agora, se vem para coroar um 2014, em que o Botafogo, principalmente na mão de vocês, teve um ano bom. Eu acho que para todos, né? Acho que até próprio para o Ferreira, que teve essa oportunidade de assumir o time profissional, eu acho que, com certeza, esse título aí vai dar uma estabilidade na nossa carreira imensa. Tanto para mim, como para o scout, que faz dois anos que está no profissional também, para o Luiz Fernando, que já faz cinco anos, foi campeão da Copa do Interior, do futebol interior. Então, eu acho que isso daí vai coroar, com certeza, a nossa carreira aí para sempre, né? Primeiro título da nossa carreira no profissional. Kiko, faltando apenas duas semanas de trabalho nesse ano, dois jogos decisivos, duas finais, O que você vai trabalhar essa semana com o João? Mais essa parte psicológica, até para ele não tomar o cartão nesse jogo, né? Não ser suspenso. Que tipo de trabalho você vai ter nessas duas últimas semanas? E está satisfeito com o trabalho dos três goleiros, vamos assim dizer? Três jovens goleiros, né? Muito. Estou muito satisfeito com os três, que nem eu sempre falei em todas as entrevistas que eu dei. Acho que o meu trabalho é demonstrado através deles. E o Tales estava no sub-17, o Otávio, quando teve a oportunidade de entrar, mesmo um jogo contra o Neomar Barense, ele entrou, foi legal. O João, a gente não tem nem o que discutir, não tem nem o que falar do campeonato que ele está fazendo. Eu estou muito satisfeito. O trabalho durante essas duas semanas, o Reganio falou assim, a gente sempre trabalha simples, trabalha sério, é um trabalho honesto. A gente vai trabalhar cada dia, mas a gente trabalha forte. É lógico, está faltando duas semanas para o termo da temporada. Se Deus quiser terminar com o título, eu acho que eu não vou exagerar em termos de trabalho. A gente sabe o que tem que ser feito, o que já foi feito já durante o ano todo, não só durante essa temporada do campeonato da Copa Paulista. E os meninos estão tranquilos, estão trabalhando sério, sabem que já tem que ser, a hora que está ali dentro do gol, tem que fazer. O que você também estuda, ajuda a comissão técnica a estudar o goleiro adversário, o goleiro do Santo André, para ver penalidades, qual canto ele pula mais, você também tem essa função ou fica mais a cargo do scout para trazer todos esses dados? A gente trabalha em conjunto, né? O scout, ele que corre atrás mesmo disso daí, a função é dele mesmo, mas toda ajuda que a gente vê, algum site, algum vídeo, alguma coisa assim, a gente passa para ele, para ele fazer o análise completo.